Fala galerinha tudo tranquilo com vocês bom eu vou tirar uma dúvida aqui que muita gente me pergunta muita gente me pede que é como faz para corrigir o problema do mixer né seu mix às vezes está tocando de uma forma diferente no virtual de dia vou mostrar aqui muita gente não sabe muita gente está com virtual 2021 e não sabe que o mixer aqui né ele fica ativado a remoção de vocal mostrar 15 vou ligar uma remoção de vocal que eu deixo desligado mas você pode decidir se vai deixar desligado ou não enfim se eu deixar ligado tá ele vai remover o vocal então aqui por exemplo ele apareceu aqui vocal né normalmente ele vai aparecer ou vai aparecer assim ó esse esse símbolo aqui tá então é se você deixa tocando por exemplo tá tocando a música né deixa eu deixar um pouquinho mais baixo aqui ó tá tocando aí se você por acaso tiver deixando com função do vocal e por exemplo você vai dar um grave ele some a voz ó ó aí ele some ele some a voz né ó ó aqui essas montagens não tem voz deixa eu pegar um rap aqui ó ó deixa ele carregar o vocal deixei carregar o vocal vai aparecer aqui o vocal a gente vai ver aí ó tá vendo não ainda não né tá vou esperar ele analisar e aí ele fica com o vocal aí você vai dar grave igual por exemplo aqui você vai dar grave ele some com a voz ó ó tá vendo ó ó tá vendo aí se você quer dar grave não vai porque você tá com a remoção de vocal que você tem que fazer você tem que vir aqui ó nessa opção essa setinha para alguns vai aparecer dessa forma que vai aparecer isso aqui aí você pode colocar não mostrar novamente colocar desativar aí você vai dar ok beleza ó aqui por exemplo eu coloquei aqui ó frequência ó frequência tá vendo aí vai ficar aí você coloca se aparecer só assim a frequência que você vai escolher tá se não né enfim é ou você pode também se você não usa remoção de vocal vou mostrar isso em outro vídeo também separado mas também vou mostrar nesse vídeo aqui você vem aqui ó configurações desempenho remover desabilita acabou resolvido tá vendo muito interessante né e é isso aí galera muito fácil muito simples e vai te auxiliar bastante tá bom bom galera espero que vocês tenham entendido a questão do vídeo compartilha esse vídeo compartilha esse vídeo com mais pessoas se inscreva no canal ative o sininho notificações até o próximo vídeo valeu Fui Fala galerinha se você assistiu até aqui curtiu gostou deixa o seu like tá se inscreva no canal ative o sininho para todas as notificações para vocês entra no meu canal e acompanha todos os dias às 20 horas e 30 minutos vai ter um vídeo novo para você do meu canal lembrando tá maratonada também nos vídeos tem muita vídeo aula muito conteúdo legal para vocês eventos que eu já fiz depoimento de clientes vídeo aula tudo que você possa imaginar dicas tá de equipamentos de eventos tudo para você conhecer um pouquinho da minha história é Flavinho DJ JF até o próximo vídeo valeu fui